Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Festas de fim de ano, férias escolares e carnaval. Este é o período de maior movimento nos aeroportos brasileiros. Mesmo tendo um aumento de 12% no número de passageiros em relação ao período anterior, os principais aeroportos do país tiveram um nível de pontualidade nos voos que chegou a 93%. O índice de satisfação geral também aumentou de 4,23 pontos na temporada anterior para 4,31 pontos. Na época mais movimentada nos aeroportos brasileiros, a estimativa é que mais de 35 milhões de passageiros passem pelos 15 principais terminais do país. Isso representa um aumento de 12% no número de passageiros em relação ao mesmo período de 2016-2017. E até agora, o esquema especial de fim de ano nos aeroportos brasileiros tem alcançado resultados melhores do que na alta temporada anterior. Na terceira semana da operação de fim de ano, entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro, a pontualidade dos voos chegou a 93% nos aeroportos pesquisados. Já a nota média de satisfação geral dos passageiros foi 4,31, numa escala que vai de 1 a 5, em que 1 é muito ruim e 5 representa muito bom. Já na alta temporada anterior, o índice de pontualidade foi de 90% e a satisfação média foi de 4,23 pontos. A pesquisa foi feita em 15 aeroportos que concentram 80% da movimentação de passageiros no país. Quase 12 mil profissionais estão envolvidos no esquema especial de alta temporada nos 15 terminais, além de cerca de 1.700 servidores e órgãos públicos em funções de alfândega, fiscalização e barreiras sanitárias nos aeroportos. A operação começou em 15 de dezembro e vai até 19 de fevereiro, final de semana após o carnaval. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu um novo conjunto de exames, terapias, cirurgias e medicamentos na cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde. Entre as novidades está a incorporação de um remédio para tratamento da esclerose múltipla. Ainda na adolescência, a Adriana descobriu que tinha esclerose múltipla. Logo, ela teve de lidar com sintomas como perda de visão, dificuldades de locomoção e equilíbrio e dor crônica. Uma história que mudou depois que ela conheceu o remédio natalizumabe. Antes eu tinha uma dificuldade imensa para caminhar, estava usando a bengala indo para o andador quase e agora eu estou conseguindo me locomover de forma bem mais tranquila. Muita tontura eu tinha, a tontura melhorou 70% mais ou menos, então meu quadro clínico melhorou bastante. Eu estava caindo demais também, as quedas diminuíram de maneira considerável e com o medicamento o meu equilíbrio está começando a voltar já e estou ficando bem mais estável do que eu estava antes. O medicamento que mudou a vida da Adriana agora está disponível para pacientes com planos de saúde. A atualização da lista também inclui 18 novas ações, como exames e cirurgias e 7 procedimentos, entre eles medicamentos contra o câncer. Se a pessoa tivesse que desembolsar esse dinheiro para recorrer a essas novas tecnologias, isso poderia causar um grande impacto na vida familiar. A nova lista vai atender 42 milhões de beneficiários de planos de saúde e 22 milhões e 600 mil usuários de planos odontológicos. A atualização é obrigatória para todos os planos contratados a partir de 1998. De imediato, a inclusão não vai impactar no aumento dos planos. O eventual repasse de custos para o consumidor só pode acontecer a partir do ano que vem. Esses custos não devem ser repassados imediatamente porque nós vamos avaliar durante um ano como está a frequência de utilização, a sinistralidade, para ver se houve um grande aumento. As operadoras de planos de saúde que não cumprirem as novas regras podem ser multadas em 80 mil reais por infração cometida. A Adriana está aliviada. Sabe que agora o tratamento está garantido. A importância é maravilhosa porque a gente não precisa mais depender do SUS apenas para poder adquirir o medicamento. Se você tem plano de saúde e é portador de esclerose múltipla e seu médico fez a solicitação para você usar a natalizumab, você pode solicitar para o plano de saúde para que ele libere esse medicamento. Porque agora ele está no rol dos medicamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde para os planos de saúde. Então é importantíssimo. É um avanço, assim, considerável. E para saber quais procedimentos foram incluídos na lista de cobertura mínima dos planos de saúde, é só acessar o site da ANS. Pedidos de informações e reclamações por descumprimento da norma também podem ser feitos pela Central de Atendimento da Agência por telefone. E a gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente fica por aqui na NBR.